Vamos testar a nova Brawler Penny do Brawl Stars, isso mesmo, então se liga só aqui no canal Bruno Clash É rapaziada, isso mesmo que você ouviu, vamos testar a nova Brawler Penny Isso mesmo, mudou tudo na Penny rapaziada, vocês vão ver aí todos os detalhes dela, jogando com ela aqui Vamos entender o que você acha, ela melhorou, ela mudou pra pior, como tá na sua visão aí essa mudança na Brawler Penny, isso mesmo Vamos dar uma olhada aqui de novo, já na Penny aqui a gente já entra nela, ela foi totalmente reformulada, remodelada, modificada Inclusive em poder estrela, acessório, então vamos falar um pouquinho a respeito dela aqui rapaziada Bom, a Penny agora, ela, vocês lembram que algumas bombas né, aquelas bombas do morteiro dela incendiavam o chão E elas eram utilizadas aí como poder estrela né, agora ela vai ser um passivo do super dela Penny dispara seu canhão de logo alcance atingindo inimigos escondidos e incendiando o chão Então tá aí pra vocês aí, então agora o chão já se incendeia, sem você precisar utilizar um poder estrela Pra isso ele já é passivo do tiro dele tá Quanto ao ataque, uma metralhadora de ouro de tolo, ao atingir o inimigo o saco explode E as moedas saem a casa do inimigo mais próximo Isso porque tá na skin de pirata né, então ele tá falando a respeito com alguns detalhes aí Quanto a moedas, você vai ver esses detalhes Mas, mesmo esquema né, mesmo esquema Ah Bruno, o que muda então? Bom, eu tenho até aqui já do lado, eu já vou colocar aqui até pra vocês Pra eu poder falar pra vocês, porque é o seguinte O ataque principal dela vai ter o alcance levemente reduzido Então, ele pegava sim, vai pegar um pouco menos E a velocidade do projétil, por sua vez, aumenta levemente Então ele diminui o alcance, mas vai mais rápido a bala, o tiro, entendeu? Essa é a mudança no ataque principal dela Além disso também tem aumentado o seu poder de cura né O poder de se autocurar, ele aumenta um pouco também E diminui levemente a velocidade das balas do canhão Então o canhão que a gente bota lá, que incendiou o chão na hora que vai Também ele vai um pouco mais devagar E também aumenta, só que ele aumenta a área de dano que ele cai Então a bala aumenta, mas vai mais devagar Outra questão também, é que as balas do canhão mostram antes o local que ela vai cair Então ele já dá uma ajuda aí Então tem nerf e buff ao mesmo tempo, eles vão colocando pra tentar equilibrar, tá? Bom, a gente vai passar então agora pelo poder estrela e pelos acessórios da Penny pra vocês poderem entender Os poderes de estrela agora são o bolso cheio e o disparo de mestre Vamos lá então hein, o bolso cheio, qual que é a do bolso cheio? Deixa eu até botar de lado aqui, porque eu vou falar agora do bolso cheio Os sacos de ouro da Penny explodem Que é aquele dano Você bate, ele bate no inimigo ou bate numa coisa e dá o dano atrás espalhando, né? Então com esse poder estrela ele aumenta em 100% o cone pra poder acertar as pessoas que estão atrás Ou que estão atrás Então ele aumenta a área aí do cone Então é mais interessante porque ele vai dar mais dano É mais fácil de acertar o que tá atrás Ou um segundo inimigo Ou um inimigo que tá atrás de alguma coisa Então ele acaba tendo um cone maior O segundo, o segundo poder estrela é o disparo de mestre O canhão da Penny causa mil pontos de dano e empurra os inimigos próximos ao cair Então se ele cai ali num lugar e tem inimigos próximos Ele acaba puxando, pelo que eu entendi Ah não, ele empurra Empurra os inimigos próximos ao cair Então na hora que cai ele joga pra mais longe E dá uma jogada pra frente Então é essa, hein? Então ele dá mais dano e joga um pouco pra arremessa, né? Empurra o inimigo Esses são os dois poderes estrela Lembrando que a gente vai testar tudo daqui a pouquinho Deixa eu só falar pra vocês e a gente já testa também, tá? Então vamos lá Barril de sal O barril de sal é o primeiro acessório A Penny larga um barril de sal Que bloqueia projetos inimigos Ela também pode usar o barril para estourar os seus sacos de ouro Então, é... Sabe quando você tá fugindo e o cara atira uma... Dá o tiro dele à pipe, alguma coisa assim Você coloca alguma coisa, uma torreta, alguma coisa Que acaba batendo ali, salvando sua vida Então é mais ou menos isso Ele solta um barril de sal E aí se o cara atirar, bate no barril de sal E também você pode atirar nele Pra ele dar o dano atrás E aí sim, você até... Você defende o seu dano que você ia tomar E ainda bate no cara Utilizando ele como a primeira batida do tiro da Penny, tá? Segundo ali, o segundo acessório O exímio espião O canhão da Penny dispara em todos os inimigos visíveis Em seu alcance Então, ele dá dano em todos os inimigos visíveis Tá todo mundo visível, não tá numa moitinha Você usa esse acessório, ele não dá um tiro e pega em um deles Ele dá tiro em todos os inimigos que estão no alcance ali do morteiro Então se tiver dois, três Ele vai dar dano nos três, tá? Então isso é interessante também Vamos testar então o primeiro poder estrela E o primeiro acessório O primeiro poder estrela é aquele do cone maior E o primeiro acessório é aquele que ela solta o barril de sal Bora testar então A gente já vê na prática Vamos lá então A gente tá testando então o poder estrela Que o cone vai ser maior A abertura quando bate em alguém Ou em algum obstáculo Ó, a gente vai testar agora ali, ó Olha A gente vai tentar matar aqui Ó, vou usar o barril de sal já Já matei ali E o barril de sal é aquele ali Então, ó Vou mostrar pra vocês Que interessante, ó Quando eu bato ali, ó Eu espalho Olha o tamanho do cone De espalhar O seu dano da Penny Normalmente é pequeno, né? E aqui a gente já Já viu Ó, vou botar de novo o barril de sal Já dou o dano ali, ó Já dá aquela ajuda Vou colocar aqui o meu O meu canhão Pra gente ver ali como funciona Ó A gente pode ali utilizar Vou botar o barril de sal de novo Só pra não terminar agora E ó como ele já tá incendiando o chão Já é uma passiva E ele tá procurando A gente vê ali, ó Já vou dar mais um dano ali também Ó lá como ele vai buscando Tentando achar ali O fengzão Incendiando o chão Interessante, né? E a gente vai vendo aí Os detalhes da nova Penny Ó, vou colocar até aqui, ó Já pra melhorar É... A possibilidade de encontrar ele, ó Ó Já incendeia lá A gente vai Pra finalizar ele ali E aí sim Com um batão Olha, tá bonito ali O morteiro O morteiro então Dando incendiar no chão Já de passiva Isso é bem legal A gente viu o cone, né? O... O espalhar do cone maior A gente viu ali Quando ele bateu ali No barril de sal Não sei se tá lá ainda Já foi O barril de sal já foi Tem que achar o cara Pra gente ver o tamanho Do cone de novo Mas vocês viram, né? Vocês conseguiram ver que Aumentou mesmo O tamanho do cone Que ele... Que ele pega ali, né? Então Tá aí pra vocês Foi o detalhe interessante Dessa mudança A gente vê que O alcance do tiro Tá menor Mas O projétil Tá mais rápido, né? Tá mais rápido Ó, ele tá ali do outro lado Agora eu já vi Então ó Vamos ver Ó como... Ó o cone Ó o tamanho do cone Ah, não deu Vou pegar Agora vai dar Agora vai... É, ó O bote ali tá brabo, hein? Ó, agora a gente viu Vamos deixar aqui nosso... Ó lá Já vai incendiar Isso daí Pra gente é muito bom Ó E aí a gente Finaliza aqui GGzão Então agora vamos testar Os outros dois O acessório E o poder estrela Os outros dois É... Pra gente ver A diferença entre eles Partiu Então agora, galera A gente vai usar O disparo de mestre O canhão da pena E causa mil pontos de dano E empurra Os adversários Que ele bater Então vamos ficar de olho Nisso daí O outro acessório É o canhão da pena E dispara em todos Os inimigos Visíveis No seu alcance Vamos testar também E ver na prática Como funciona Então, partiu Vamos lá, galera Vamos dar uma olhada Então agora no Acessório E no poder estrela O poder estrela Que ele acaba Empurrando aí, né? Dando mil de dano Empurrando O adversário E o acessório Que ele acaba também Acertando mais de um alvo Se eu ativar o acessório Se eles estiverem visíveis Também, né? Vamos ver se a gente consegue ali Pegar nossa ult Seria interessante Vamos lá Peguei Ai, não peguei Boa Peguei agora Matou Oi, oi, oi Nossa Deixa eu ver se eu pego ali Boa Boa Ó, eu vou botar aqui, ó E a gente tenta ver Ó, vamos ver se vai Ó lá, ó lá Ele acertou dois De uma vez só Vocês viram? Ele foi na Penny E foi lá em cima Na Na Tara também Deu dano nas duas Ali, a gente viu Interessante o acessório Então É bom até pra afastar A galera de você Isso é interessante Que ele pode ser Pode utilizar Pra tirar a galera Da sua Da sua frente Ou Ou da pressão, né? Que tá vindo Se dois ou no mais Virem pressionando, né? Isso é interessante Pode ser interessante Ó lá Deixa eu ver Ai, ai Nossa senhora Vai tentar puxar ali Bateu Ai Ai, ai Ah Não deu Bom, vamos de novo Vamos mais uma então Pra gente testar Essa Penny Agora a gente já viu Essas diferenças Bora lá Mais uma vez É isso Mais uma aqui pra vocês Vocês já viram que funciona, né? Ah, eu quero ver mais o detalhe Do empurrar, né? Daquele Daquela questão do Boa Do canhão De empurrar Quando toma o dano Então Isso daí Eu não consegui perceber muito O do acessório Eu gostei Ó Vou até colocar aqui, ó Vamos ver se a gente consegue ali Ver se ele acerta alguém Opa, ele focou em alguém lá? Não Não focou não Deixa eu ver se eu puxo alguém pra cá, ó Vem Vem, 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 vem Se ele focar em alguém A gente pode ver, ó Vamos ver se ele vai Ó Vai acertar em alguém, ó Vamos ver Ai, não deu Não deu tempo Não deu tempo Opa Joga, joga Joga nele Ó lá É, eu não vi empurrando Não consegui ver empurrando Ele tava dentro do Da moita, né? Mas Ó, deixa eu por aqui Eu não quero destruir Não quero matar ele Porque eu quero ver se dá dano Hum Ele vai dar o dano ali Vamos ver Vamos ter que matar Ai, ai É uma situação muito específica, né? Você vai ter que Tentar É Pegar Vamos ver se eu consigo ali de novo Vai É, não empurrou A gente Eu vi ali Mas não consegui perceber o empurrão Vamos ver se vai dar certo ali De alguma outra forma Ai, ai, ai Vamos fechar aqui Bonitão Nossa, mano O bagulho tá louco ali, hein? Deixa eu recuperar a vida Vamos ver se a gente pega de frente Já pus Vamos botar aqui, ó Pra ver se empurra Vamos ver se empurra Ah, empurra, empurra Agora eu consegui ver Ele dá uma empurrada no 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 Brawler Isso é interessante Ele toma um stun, né? Praticamente Porque Se ele tá lá E o negócio cai E Ele não é empurrado Ele acaba sendo queimado e tal Mas o cara tem o controle total do Brawler Agora nessa de Dar um empurrão Ele toma um stun, né? Tipo, ele Ele pega o controle Por pelo menos um segundinho ali Que ele não consegue controlar Um, dois segundos ali Que ele não consegue controlar Gostei das mudanças Agora eu quero saber De vocês, rapaziada E aí? Gostaram Da nova pene? Essa nova pene Com Os acessórios Diferentes O barril de sal E o Simio espião E os poderes de estrela Disparo de mestre E o bolso cheios Qual você preferiu? Qual o poderes de estrela Que você vai jogar? Qual o acessório Você vai jogar? Comenta aqui embaixo Deixa aqui embaixo No vídeo aqui Nos comentários Pra você Quem sabe poder participar E não esqueça Tá rolando sorteio De skin De skin Do Octapolvo Isso mesmo Octapolvo Top demais Pra você poder Participar O link Tá aqui embaixo Na descrição É essa skin Aqui galera Essa aqui ó Essa aqui ó Fang polvo Já vamos falar em português É o Fang polvo O Fang polvo Essa daqui É a skin Que estamos sorteando No Instagram E no Twitter Eu vou deixar os links Também aqui embaixo Como vocês já sabem Mas não esqueçam De participar É isso galera Tamo junto Espero que tenham gostado Do vídeo Voltamos com tudo Ajudem Apoiem Se puder deixar aquele like Se inscrever no canal Agradece muito aí Pela ajuda de vocês Tá bom? Muito obrigado E avisem pra galera Voltamos com tudo E vai ter muito vídeo Então tamo junto Um abraço Falou E foi